Esse é o vídeo informativo da CBN Edição Março 2023. No mês de abril, a CBN Emissão promove a campanha de missões nacionais. Não fique de fora. Acesse o informativo digital para baixar a cartilha e os materiais. Atenção, pastores da UMIBAN, para anuidade nacional que vence no mês de abril. Já estão abertas as inscrições para o primeiro congresso da CBN Homem, região Nordeste, que ocorrerá em Recife, de 18 a 20 de agosto de 2023. O CONFEBAN está confirmado. Ocorrerá em João Pessoa, Paraíba, de 26 a 28 de outubro. Veja os detalhes no informativo digital. Está no ar o site da Igreja Fiel e Discipuladora e a plataforma EAD da CBN. Acesse, faça o seu cadastro e obtenha recursos que irão abençoar você e a sua igreja. Estão abertas as vagas para o CETRAMI, Centro de Treinamento Missionário da Jamita. Para mais detalhes e outras informações, como o boleto do plano cooperativo, acesse o nosso informativo digital no link da Bill ou acesse a descrição desse vídeo. Ao abrir o informativo, toque no texto que aparece no canto inferior direito da capa para nos informar o recebimento. Assim, conseguimos medir o alcance e os locais onde eles têm chegado.